Esse é mais um caso daqueles para quem acredita que não há idade para um amor. Aliás, esse é para quem não acredita nisso. Recentemente repercutiu na mídia da Indonésia a notícia de um casamento diferente. Em Sulawesi do Sul, um homem de 103 anos se casou com uma mulher de apenas 27. Diversas imagens da cerimônia com um casal improvável circularam pela internet, provocando uma série de reações críticas. É claro que, como tudo, iria ter um monte de gente contra. E nesse caso eu até entendo, porque a Indonésia é um país com histórico ruim de casamentos arranjados. O casamento arranjado, como o próprio nome revela, é um casamento em que a iniciativa de selar a união não parte dos noivos, e sim de seus pais ou de uma das partes. O casamento arranjado é um costume que data já dentre as primeiras tribos humanas. É algo muito antigo. No caso dessa união improvável, não se revelou se de fato foi um casamento nesses moldes. Há quem não acredite que o casamento tenha sido real. Mas várias agências de notícias da Indonésia confirmaram que Puang Kat, de 103 anos, se casou com Windu Alang, de 27, no distrito de Siwa, pagando o dote da garota. O dote pago por Puang e a família de sua noiva não foi lá grandes coisas, não. De acordo com relatos da mídia local, ele pagou apenas 5 milhões de rupias, que apesar de parecer muito, é um dinheiro super desvalorizado, o que totaliza algo em torno de 1.600 reais. Ele deu também um anel de ouro, que também deve valer alguns milhões de rupias indonésias. Puang é viúvo e um veterano da Guerra Colonial Holandesa, travada entre 1945 e 1949. Muitos conterrâneos que foram assistir ao evento publicaram vídeos mostrando o ancião encurvado, sendo apoiado por um jovem, enquanto caminhava cambaleante pelo corredor para encontrar sua jovem noiva. A situação débil em que se encontra um homem acabou colocando em questão o problema dos casamentos arranjados. Atualmente, os dois estão morando na casa de noivos em Suálese do Sul. A diferença de idade de 76 anos chocou muitos naquele país, ainda que esse tipo de união não seja completamente rara por lá. Volta e meia acontece isso. Em 2017, por exemplo, viralizou a história de uma mulher de 71 anos que se casou com um garoto de 16. O curioso dessa história é que o adolescente trancou a amada em casa com ciúmes dela. E, diferentemente do caso de Puang, a senhora Roaya não precisou pagar nenhum dote, pois o adolescente Selamat é completamente apaixonado por ela. É claro que mesmo com a declaração de amor do garoto, e hoje já sendo maior de idade, as pessoas continuaram a comentar a grande diferença no grau de maturidade do adolescente e sua esposa. Mas o casal diz que a relação vai de vento em polpa. O garoto está tão apegado a sua esposa, que muitas vezes deixa de ir à mesquita para fazer as orações de sexta-feira, que todos os muçulmanos devem participar, por não suportar ficar muito tempo longe do amor da sua vida. A Indonésia é um país vasto de cultura, mas convenhamos que essa do casamento arranjado, que é adotado em algumas partes do país, é muito bizarra e completamente condenável. Para Selamat e Roaya, sorte no casamento. Para Puang e Indualang, espero apenas que se respeite a vontade da noiva. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro, curtam e compartilhem os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!